A Santa Casa de Formiga é referência para atendimentos a pacientes de novas cidades da região centro-oeste, mas vive um momento financeiro delicado e que pode comprometer os serviços. Segundo a administração do hospital, desde 2013, a Prefeitura não tem cumprido os contratos de repasses. O reflexo maior disso é no pagamento para médicos, que a gente atrasa com o corpo clínico, atrasa com as clínicas. De acordo com a Santa Casa, a dívida da Prefeitura com a unidade chega a quase 1 milhão e 900 mil reais. Médicos da ortopedia, obstetrícia, clínica médica, cirurgia e anestesia estão sem receber os salários há dois meses. A Prefeitura nega os atrasos. Esse ano de 2016, nós repassamos 2 milhões e 975 mil, 824 reais e 44 centavos, está aqui o documento. E só no meu período, que é de 5 de setembro para cá, foi em torno de 800 mil reais que foram pagos. A Santa Casa diz que de agosto para cá, esses repassos de 108 mil estão sendo feitos. De agosto para cá, desse convênio de 108 mil por mês, está sendo feito? A Santa Casa está faltando com a verdade, porque o valor que nós já repassamos, 2 milhões e 975, torna a repetir. De acordo com a direção da Santa Casa, há anos eles tentam chegar a um acordo. Nós já reunimos várias vezes com a Prefeitura, tanto na gestão do prefeito que foi deposto e do atual prefeito também. Mas infelizmente a gente não tem tido êxito nessas reuniões, não tem tido uma certeza de um pagamento e tem dificultado bem as negociações com os médicos. Na maternidade, onde 15 gestantes são atendidas por dia, a situação é ainda mais preocupante. No início do mês, 8 médicos que atuam na maternidade assinaram uma notificação extrajudicial que foi entregue à administração da Santa Casa. Eles deram prazo de 30 dias para regularização dos pagamentos. Caso contrário, ameaçam paralisar as atividades. A Prefeitura diz que não tem responsabilidade sobre o problema. Quem responde, quem é empregador desses médicos notificantes é a Santa Casa. O município, conforme tem no convênio aqui também, não tem nenhuma responsabilidade, conforme eu já disse, trabalhista ou fiscal para com a Santa Casa. Esse é o problema da Santa Casa. Apesar da notificação, a Santa Casa afirma que não há risco do setor ser fechado. Os médicos têm feito a parte deles, mesmo não recebendo. Eu não acredito em desassistência. Eu acredito numa negociação, mas envolvendo o Ministério Público e a Prefeitura. Quem depende da Santa Casa teme pelo futuro do hospital. Um parênteses, eu passo a mão, a gente mesmo vem aqui e não tem atendimento? Aí onde que está a verba?